Olha aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan, então deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida, beleza pessoal? Só lembrando aqui. Rapaziada, o negócio é o seguinte, terminei aqui minha MD5 ou MD7, não sei como se fala aqui no Overwatch, e consegui pegar ouro em todas. Então eu vou falar o que eu achei, pessoal, de como que tá sendo os ranqueados aqui, e eu vou falar a verdade, pessoal, não vou ficar mentindo nem enganando vocês, beleza? Então já quero saber também a opinião de vocês, então deixa nos comentários aí o que vocês acharam das competitivas, beleza pessoal? Bora lá, vou pegar suporte aqui, bora lá doidão, falando tudo errado aqui já, mano, suporte eu peguei ouro 4, dano eu peguei ouro 5 e tanque eu peguei ouro 3, beleza pessoal? Então bora lá, beleza pessoal, achamos parte disso aqui, eu não sei porquê, mas aqui fica caindo FPS, rapaziada, saca sua mano, do nada, o FPS cai aqui pra selecionar personagem, mas só na gravação, mas pra mim tá normal aqui no monitor. Então pessoal, bora falar sobre o suporte. O suporte tá bem divertido de jogar, pra mim a Moira é o personagem que tá no top 1, tá ligado? Tanque S mais dos suportes, pra mim a melhor suporte que tá tendo agora é a Moira. Em segundo, eu acredito que seja o Lúcio, Moira e Lúcio tá curando demais, 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 é claro quando os caras focam em suporte, né? Pra não ficar dando dano. Então pessoal, jogar de suporte, tá divertido, o cara tá fazendo live ali, tá divertido de jogar de suporte, só que o problema é que tem muito cara novato, né? O pessoal novato, tipo assim, não entende muito como os personagens funcionam e tal, aí pode tá achando que é um pouco complicado jogar de suporte. Mas não pessoal, na minha MD5, MD7, MD6, sei lá como que fala, eu curto demais, rapaziada, ainda mais de Moira, porque a Moira tá muito fácil de jogar, quando você tá jogando de suporte, né? E aí, eu vou jogar de Moira DPS, tá bem complicado. Então suporte, pessoal, pra mim tá da hora, tá da hora, só que o problema do suporte é que tá muito difícil você carregar um time, velho. Muito difícil, mano, muito difícil. Então, meio que você acaba dependendo demais, rapaziada. Tá pegando e escra o cara aqui, senão ele vai morrer. Você acaba dependendo demais, demais, demais dos DPS e do tanque, velho. Tipo assim, se um DPS e um tanque for ruim, velho, já era, pessoal. O time tá todo lascado já. Tem cara aqui atrás, parece? Nossa, mano, esse cara deixou o suporte pra trás, ó. Olha isso que eu tô falando, ó. Tanque maluco, eu tenho que ser mais maluco igual ele aqui, ó, pra tentar fazer alguma coisa. Ó, o cara rushou lá. Pelo menos matou tudo, pelo menos matou tudo. Então, pessoal, o maior problema, assim, é o team play jogando de suporte. Se o seu time for ruim, mano, já era, pessoal. Ainda bem que meu time tá jogando bem aqui, né? Tá matando os caras. Olha lá, a curinha dela, ó. 1400. Então, pessoal, pra mim, a mercy também tá, tipo assim, a mercy tá curando bastante. Só que o problema aqui é uma mercy, né, velho? Não é o Dulce, nem outro personagem que porém área. É uma mercy. Mas ainda a mercy cura demais. O problema, igual eu falei, pessoal, é a team play, velho. Se o time for ruim, meu parceiro, não tem como você carregar de suporte, não. O problema do suporte é isso. Se você joga solo igual eu... Ah, lembrando, pessoal, algo que eu não disse é que eu jogo solo só, tá ligado? Então, é meio que um comentário de alguém que só joga solo. Aí, ó, tô falando. Ó o tanque louco já, ó. O bom da moira é que você consegue se virar bastante, né? O cara fica no bagulho da tiazinha, velho, da Sojourner. Aí não vai, né, cara? Aí não cura, né? Então é isso aí, rapaziada. Pra mim, o suporte depende muito do team play. Vamos pro tanque, rapaziada. O tanque tá muito divertido de jogar. O tanque tá muito da hora. Tá muito da hora de jogar de tanque mesmo. Só que se você não tiver um suporte bom pra ficar te curando toda hora, te ajudando de verdade... Irmão, tu não consegue fazer nada de tanque, rapaziada. Tanque tá muito difícil de carregar o time. Na maioria das partidas que eu tô vendo, o tanque sempre tá ficando com mais dano que os DPS. Quase sempre, pessoal. Quase sempre. Então, pra mim... Tipo assim, se você tiver um suporte bom no seu time e for jogar de tanque... É claro que se você não jogar igual tanque, maluco, né? O Xandu igual louco. Tá muito divertido, pessoal. Você vai se divertir bastante jogando de tanque. Pra mim, o melhor tanque que tá tendo é a Zarya. A Zarya, depois, sei lá, vem o Rode. Ah, velho. Esse cara tá me seguindo aí. O tanque maluco aqui, ó. Então, pessoal. Se você tiver uma Zarya no seu time... Consequentemente, quase sempre, ela vai dar o maior dano. Ela tá dando muito dano mesmo, pessoal. Porque quando o pessoal dá dano no shieldzinho dela, né? Ela dá mais dano. Então, pra mim, pessoal. Top 1 aí tá de Zarya. Melhor tanque que tá tendo. Ah, mano. O time tá ficando maluco, rapaz. Ela aí só tá vendo tudo isso, cara. Ela morri aí também, cara. Meu Deus do céu, velho. Você pode ser louco. Caraca, isso que acontece, ó. Rapaziada, começou a ficar louca já. E lascou tudo. Então, pessoal. Primeiro, top 1. A Zarya. Em segundo, eu colocaria o Road Rog. Talvez o Winston. Só que o Winston tá sendo muito counterado aí, né? Tem muito personagem que countera. Ah, o tanque maluco lá já, ó. É isso que eu falo, velho. Se o tanque foi maluco, já era, pessoal. O problema de jogar de suporte é esse, ó. Nossa, mano. O cara ruxa nos inimigos, velho. Miado. O cara tá com 2 HP ali, velho. Tá ruxando nos caras, velho. E é isso, tá ligado? O cara não liga não, ó. Só vai mesmo. O suporte me curar, beleza. Se eu não me curar, tá ok. Por isso que eu falo, pessoal. Tá deprimendo demais, demais, demais do seu próprio time. Mas jogar de DPS, pessoal. Vamos falar do DPS agora, né? Falei do tanque, do suporte aí. É meio que o resumo geral, pessoal. Mas pra mim, todas as classes estão bem divertidas de jogar. O único problema é que você não consegue carregar mais, velho. Na real, acho que nunca conseguiu carregar, né? Um time aqui no Valk. Tinha muito team play o jogo. Se o seu time for ruim, meu parceiro. Você tá lascado na... Tá na pedra. Tá vazado aqui, velho. Tomeadão. Tanquinho maluco não vai me salvar. Não vai me salvar, não. Só que... Em relação ao DPS... Tem como você jogar muito sozinho, tá ligado? Tudo depende do time. Igual um tanque ou um suporte. Você não precisa de um suporte ficar te curando. Você não precisa de, sei lá, um tanque pra ficar te salvando. Jogar de DPS, pessoal. Tá muito da horinha, velho. Tá muito divertido. Tá muito mais do que jogar de... Eita, pera. Consegui salvar aqui ainda. Jogar de DPS, pessoal. Tá muito mais divertido do que era antigamente no Valk 1. Porque agora você tem um tanque, né? Aí é mais fácil você focar o... O outro DPS, o DPS inimigo ou o suporte inimigo. Porque não vai ter um monte de shield na sua frente, né, meu parceiro? Então assim, rapaziada. Pra mim, a classe que tá mais divertida de jogar, a melhorzinha, mais da hora, com toda certeza, é o DPS. Porém, todas as classes são muito da hora, rapaziada. Ah, cara, chega aí, meu parceiro. Minha cura não chega até aí, né, doidão? Vocês vão ver, rapaziada, nos meus vídeos... Que eu tô jogando mais de DPS. Claramente, vou jogar de tanque. O suporte tem que eu vou jogar mais. Porque é mais da horinha jogar de suporte, né? Mais de tanque, velho. Tá bem zoadinho, pessoal. Tá divertido, porém, só que você tá dependendo demais do seu time. O bom do suporte, velho, é que você pode reclamar o time aí na toa, tá ligado? Igual eu falei, a Moira tá bem apelona. Mas tá do cara, velho. Olha o tanque maluco lá, olha o tanque maluco lá, ó. Por isso que eu falo, rapaziada. Se tiver um tanque maluco no seu time, você tá lascado também, de nenhum jeito. O cara ruxa, hein? Não quer nem saber, doido. Eu não consegui sair de salvo, pelo menos. Sair a salvo. Então é isso aí, rapaziada. Pra mim, o Overwatch em todo, ao todo, assim, tá bem divertido de jogar. Não tem, tipo assim... Não tô vendo tanto problema no balanceamento. É claro que... Eita, o cara morreu ali. Vai ter alguns personagens que estão bem mais fortes, né? Igual eu falei, a Zarya tá bem forte mesmo. Tá dando muito dano. Tancando ela não tá tanto, mas... Nossa, velho, olha o tanque maluco lá. Já esquece o suporte na real pra trás, né? Olha o cara, já ruxou igual maluco. Olha lá, ó. O cara quer nem saber, velho. Ih, o suporte morrer. O problema é deles. Olha a lenda aqui. Ah, morreu de novo. Então é isso aí, rapaziada. Mas, ao mesmo tempo, mano. Igual eu falei pra vocês. Azar, ó. Azar é não. A Moira, ela tá curando demais. Mas eu não tô curando muito aqui, não, hein? Eu acho que é porque quando eu jogo, pessoal... Tentando focar em narrar alguma coisa pra vocês. Pensar mais no que eu tô falando. Eu não consigo jogar 100%, tá ligado? Eu não consigo focar tanto no jogo. Porque eu tenho que curar, eu tenho que falar. Pensar no que eu tô falando pra não falar besteira. Mesmo assim, eu ainda falo besteira. Então, às vezes, é um pouco complicado. Quando eu tô fazendo só gameplay, é mais de boa de fazer umas partidinhas mais daoras. Mas, mesmo assim, ainda tô conseguindo jogar bem. Mas, igual eu falei, pessoal. Olha só, olha só. Chega nessa parte, o FPS cai, mano. Não tô entendendo, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atualizar o OBS aqui. Eu acho que ele tá tendo que atualizar. E vou ver se esse é o problema. Porque tá dando muita queda de FPS quando eu vou escolher o personagem. É só aqui, rapaziada. Só aqui. Parece que esse lugar é mais pesado que o jogo todo, tá ligado? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Pessoal, deixa o like e inscreve no canal, beleza? Pra dar aquela fortalecida. Também tô fazendo umas livezinhas no canal secundário. Só pra procurar aí, pessoal. Bumpet Lives. No próprio YouTube. Tentei fazer um pouquinho na Twitch lá. Só que na Twitch não dá pra fazer live lá, não, rapaziada. Se você não é conhecido, mano. É muito difícil alguém procurar o seu canal na Twitch. Lá no Twitch é mais pra você que é famosinho mesmo. Já tem um público e manda pra Twitch, né? Aí é mais de boa ter público lá. Mas pra quem quer começar na Twitch, não achei tão legal, não. Então, pessoal. Pesquisei por Bumpet Lives. E tô jogando muito Overwatch lá. Na real, tô jogando só Overwatch lá, né? Porque é o jogo que... Tipo assim, na real, meu jogo principal. Olha a skinzinha que eu queria ter aqui. Eu não tenho. É o meu jogo principal que eu mais tô jogando. E eu tô fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou tentar pegar diamante com o DPS. Aí depois eu vou pegar diamante com os outros personagens, beleza? Talvez eu faça outro tipo de vídeo parecido com esse aqui. Falando sobre, sei lá, como que eu... A minha opinião até eu pegar DPS, grão ou mestre. Sei lá como que vai ser aqui. Mas talvez eu possa mudar de opinião durante as partidas. Mas a Blizzard tá de parabéns, pessoal. O jogo tá bem divertido mesmo. Eita, pega, mano. Tão lascando o cara aqui. Ah, mano. Ainda dá pra curar, né, velho? Acabou minha cura já. Caraca, velho. Olha o tanque loucão lá, ó. Os DPS tá tudo lascado aqui, mano. O suporte tá tudo lascado. Ele tá avançando. Tá bom, tá bom. O time tá jogando bem. Não vou reclamar, não. O time tá jogando bem. Me mataram o cara. Eita, pegou e mataram eu também. Olha lá, mas, ó. O time tá tudo morrendo. E o tanque tá focando no tanque, tá ligado? Em vez de... Ah, mano. Me mataram também. Ai, meu Deus do céu, velho. Gol ali. O que eu ia fazer, mano? Não tinha o que fazer, rapaziada. O tanque, em vez de me ajudar... O cara tá tentando dar dano lá, tá ligado? E foram sem suporte. Essa é a realidade, pessoal. Se você não conseguir curar os caras e, ao mesmo tempo, tentar se defender, tentar não morrer, você tá lascado como suporte. Porque o pessoal não vai te ajudar, não. Na maioria das partidas tá sendo assim, ó. Olha como que tá aqui, ó. O dadinho morreu ali. E o tanque? Olha o tanque, onde que o tanque tá? Não tem como, pessoal. Não tem como. Aí já morreu de suporte. Aí já era. Esse, eu acho que é um dos maiores problemas, igual eu falei pra vocês, do team play. Se o seu time for ruim, mano, e é o que acontece na maioria das vezes... Olha o cara, mano. Tá faltando três caras e o cara quer tancar ainda, mano. Ah, vou sair correndo daqui, mano. Deixa esse cara pra trás aí. Tá dependendo muito do time. Olha lá. Me lasquei, velho. Me lasquei por conta do tanque. Ele me ajudou, pelo menos. Mas se você jogar um time aleatório igual eu, você vai tá muito lascado, rapaziada. Vai tá muito lascado. Eita pega, mano. O cara ativou o bagulhozinho. Já deu o suporte. Nossa, mano. Tô morrendo aqui. Essa Junker Queen, ela é chata com a saúde dela. Eita pega. Tem um cara aqui atrás. Aí, conseguimos salvar o cara. O tanque loucão aqui, mano. Tanque loucão ali. Tá carcurando esse cara lá. Mas é, pessoal. Igual eu falei. Nossa, eu não consegui completar o que eu tava falando. Mas em relação ao time, pessoal. Se tu for jogar com aleatório, você vai pegar time só zoado. Então, eu não recomendo ficar jogando de tanque ou de suporte se você for jogar com time aleatório. De suporte até que dá, mas de tanque, mano. De tanque você vai passar bastante água, rapaziada. Eu tô jogando muito no Force, tá ligado? Eu tô jogando, tipo assim. Ah, eu ganhei, beleza. Perdi, beleza, também. Pra mim, o competitivo tá sendo uma ranqueada. Bom, a ranqueada tá sendo uma casual. Eu tô meio que... Não tô se importando tanto se eu perco ou ganho, tá ligado? Porque se eu for me importar, eu vou passar muita raiva, pessoal. Muita raiva mesmo. Porque os caras tão jogando muito igual maluco. Olha só, mano. O cara quer salvar o outro aqui na frente dos malucos. Meu Deus do céu, rapaziada. Esse cara é muito louco. Curinha, 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 curinha. É que eu não ia cura, né? Não tem cura nem pra mim, mas... Se você jogar com o pessoal, sei lá, com... Com duo, com trio, com squad. Eu não sei quanto que dá pra jogar até aqui. Mas se você jogar com o time fechado, rapaziada, dá pra você farmar ponto aqui, bicho. Dá pra você farmar muito ponto. Porque tá... Porque o time que tá jogando com mais... Com mais cal, com mais estratégia. Com umas comps mais certas, o time tá fazendo muito ponto, pessoal. Tá, tipo assim, com uma taxa de vitória muito alta. Porque tá muito fácil de ganhar quando você joga numa comp fechada. Porque tem personagem que tá contendo demais outros personagens. Tem personagem muito forte, tá ligado? O maior problema que eu vejo aqui é que a rapaziada não tá trocando de personagem, não. Eles perdem, tão perdendo, tão morrendo. Mas não troca, não, velho. Esse cara é orgulhoso pra caramba, tá ligado? Quer jogar de morrer DPS. Quer jogar, sei lá, com um personagem que não tá servindo pra nada. Mas vai do que vai, tá ligado? Vai que vai. Olha onde o soldadinho tá lá, ó. Tá lá na frente e morre. Aí, na maioria das vezes, xinga o DPS. Porque tá lá na frente e morre e tem cura, tá ligado? Tá tipo assim. Crazy, descansei, estava mesmo, hein. Pra tá xingando nós aqui, mano. Que isso? A carinha falando a live dele ali. É isso aí, rapaziada. Overroute 2. Mas em total, em geral, rapaziada. Igual eu falei a muita vez aqui já. Overroute tá muito divertido. Tá muito divertido mesmo, Overroute. Tô curtindo demais, 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 mano. Tô jogando bastante. Pra mim, é o jogo principal que tá tendo no momento agora, velho. Eu dei uma parada grande de jogar o... Eita, mano, mataram tudo aqui. Tem uma parada grande de jogar o Fortnite, pessoal. Porque não tem como não, mano. Overroute tá muito divertido, mas muito divertido mesmo. Vamos ver. O meu time tá jogando bem, até, ó. Ou não. Sei lá, velho. Os caras tudo... Mas, igual eu falei pra vocês, pessoal. O tanque tá quase com mais dano que os DPS, ó. Na real, o meu tanque... Adivinha aqui? Tá com... O cara já morreu. Meu Deus do céu, velho. O que que eu tô falando, rapaziada? O cara puxou um Zenyatta agora, velho. Já tá faltando cura, tá ligado? Ah, se bem que cura não tá faltando. Tá faltando... O cara que tá caro aqui e DPS, né? Mas o cara puxou um Zenyatta, rapaziada. Zenyatta é sacanagem, velho. O cara que colocou Zenyatta já pode saber que vai perder. Ou que vai faltar cura, tá ligado? É muito raro um Zenyatta saber jogar curando bem. Geralmente o Zenyatta... O cara já pega o Zenyatta porque quer dar dano, tá ligado? Na maioria das vezes também. E não dá dano também, tá ligado? O cara só... Só trola mesmo com o Zenyatta. Então, quando o cara puxa o Zenyatta... Eu já vejo que o cara vai trolar. E vai faltar cura também. Bota de perder aqui ainda, bicho. Na moral, pessoal. Meu time tava jogando tão bem, mano. Tão bem esse cara tava jogando. Tão bem não, né? Mas tava jogando bem. A Uriça também tava muito forte no começo. Mas o pessoal já aprendeu a counterar ela. Ela já tá um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. Tô tudo errada aqui já. A Uriça já tá um pouquinho mais counterável, pessoal. O pessoal tá conseguindo jogar muito bem contra ela já. Eu vi que, tipo assim... No começo do Overwatch aqui, o Overwatch 2... Os caras tavam matando demais, demais, demais. Tavam vencendo demais com a Uriça. Mas agora a rapaziada já tá sabendo counterar ela bem. Tá matando o maluco ali. Meu Deus do céu, véi. Olha lá. Se o cara puxa um Junk Ratch ou uma Pharah contra um... Olha o cara aqui, véi. Matou o nosso suporte. Olha o tanque loucão do time deles agora. O cara avançando sozinho. Se o cara souber jogar, pessoal, com o Junk Ratch ou uma Pharah... Nossa, mano, mataram eu. O cara bagaça a Uriça, véi. Não tem o cara a fazer com a Uriça. A Uriça é muito grande. Muito fácil acertar tiro nela. Olha a lenda, olha a lenda. Matou o carinha lá, ó. Igual eu falei, ó. Quando o cara tava de mercy ali, o suporte do meu time... Ele tava quase com a minha cura, velho. Mesma quantidade de cura que eu. Agora que ele... Trocou pra Zenyatta... O cara tá passado muito... Grandemente. O cara lutou ali, véi. Igual maluco. Andou aqui, dois... Ih, mataram o cara lutado lá. A Junker Queen eu achei ela meio forte. Mas ao mesmo tempo meio fraca. Porque acho que ela é um personagem pequeno. Aí meio que o pessoal não foca ela, tá ligado? O TPS, o tanque, não foca muito a Junker Queen. Eles... Nossa, mano. Olha aí, pessoal. Fala o tanque loucão, mano. O cara tá lá na frente já, olha aí. Sozinho, quase morreu aqui. Se não fosse eu, quase morrer. Pra salvar ele aqui, curando ele? Tá, vamos lascar. Vamos ganhando, será? Vamos ver. Tambora que a gente ganha. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, véi. Era só os caras correndo por um ponto, mano. Os caras correram pra trás. Mas aí, pessoal. Conseguimos ganhar. Mas meio que deu pra mostrar pra vocês aqui nessa partida aqui o que tá acontecendo. Jogando de suporte, né? Os caras tão jogando igual maluco, pessoal. Os caras não querem saber. Vai jogando igual maluco mesmo. Se você tiver um time fechado, você consegue carregar muito fácil. Deixa eu sair daqui, mano. Esse cara tá spamando live ali. Quero ver live, não. Aqui eu não entendi isso. Esse aqui, ó. Eu já fiz um MD5, MD6, MD7 lá. Mas toda vez ainda fica aparecendo esse bagulho aqui. Então, beleza, pessoal? É isso aí. Se você tiver um time fechado, você vai conseguir farmar muito ponto. Você vai conseguir ganhar muito pra querer. Tá bem fácil, pessoal. Tá bem fácil o Super Mario 2. Quando você tem um time com estratégia e time fechado. Pelo menos, aqui nos alunos mais baixos, né? Porque eu ainda não cheguei no diamante, no mestre. Pra saber como que vai ser lá. Só que... Já tem, pessoal. Os personagens que estão mais fortes, tá ligado? Em geral, meio que counteram mais personagens. Por exemplo, a Zarya. Vamos ver outro personagem que tá bem forte. O Genji tá muito forte. O Genji também. Vamos ver de suporte. A Moira também tá muito forte. Mas no suporte, eu vejo que tá meio que balanceado. Você consegue jogar com quase todos os suportes. Mas DPS tá muito roubado, pessoal. Por exemplo, eu jogo muito de soldado. Eu jogo muito de Reaper. De Junk Ratch. E Mei. Pra mim, são os personagens que estão mais da aorinha de DPS de se jogar. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Relembrando aqui. Valeu, falou-se nóis. E fui isso. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma